Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu saio por aí Sem ter aonde ir Nas sete de setembro Nem dia de finados Nesta feira santa E nem um outro feriado E antes que eu esqueça Onde estou? Antes que eu esqueça Onde estou? Onde estou com a cabeça Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim E quem não está acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso Programa Silvio Santos E antes que eu confunda O domingo Antes que eu confunda O domingo Domingo com a segunda Domingo eu quero ver O domingo passar Domingo eu quero ver O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo passar Domingo eu quero ver O domingo acabar Domingo eu quero ver O domingo Domingo eu quero ver